Qual foi o lugar mais louco que você já fez sexo na tua vida? Lugar mais louco. Todo mundo sempre fez uma loucura. Pospício, mentira. Tem gente que transou no avião, o outro transou no Céu. Qual foi o lugar mais louco que você pode fazer? É porque ele pega umas suas perguntas, conectados ao assunto. Não, não, não. A gente não tá falando loucura aqui assim. Pô, você é uma mulher vivida. Você é uma mulher que, pô, é completamente... Você é uma mulher completamente assumida. Você é uma grande mulher. Você não tem preconceito de nada. Qual foi o lugar mais louco que você falou? Esse lugar realmente tive coragem de fazer sexo, fazer uma loucura sexual. Acho que o lugar diferente já dá aquele tesão a mais, né? O perigo, né? Eu amo essas coisas de perigo, sabia? Eu já gostei. Eu amo. Perigo. A gente podia ver um filme de terror num cinema. Graças a Deus o cinema tá fechado, Sérginho. A gente pode ir na Cracolândia ali. Da Esquina do Caracolândia. Aí é tentado a pudor. Não pode. Mas a Mori foi. Diz aí, você lembra de algum lugar assim... Acho que essas coisas de adolescente, né? Sei lá, transar na fazenda, no meio do mato, na plantação de laranja. Na fazenda de novo, né? Em cima da cama. Uma vez que eu tava namorando, foi o meu primeiro namoradinho que tirou a minha virgindade. Sério? Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu tirei... Eu perdi com 17 anos. Perdeu tarde, né? Eu digo, as meninas falam 17 anos. Hoje em dia. Comparando com as meninas de hoje, talvez seja um pouco tarde. Mas eu sempre fui assim, sabia? As meninas assim no meu colégio, o nosso grupinho era as últimas a perder o bebê. Eu perdi o meu bebê com 15 anos. Caramba. Perdeu o quê? O bebê é beijo. O bebê. É beijo da boca. É. Beijo da boca virgem. É. Boca virgem. Você perdeu com quantos anos, Sérginho? Pô, se eu te falar como é que eu beijei a primeira vez, uma gata me pegou e eu tinha... A gata que pegou. A gata que pegou. Detalhe. É, bicho. Ela que te agarrou. Eu não tinha beijado, minha irmã. Mas e na cena? Foi no Piraquê, foi no Piraquê. Eu tinha uns 12 anos e tal. Pá, ela me levou ali numa parada. Que boquinha, começou a beijar e a língua batendo. Mas foi com língua, língua com língua. Língua com língua. Parecia dois moçacos que estivem batendo numa caverna. Não, eu achei gostoso porque, pô, eu sempre gostei. Agora, eu fiquei assustado. Eu falei, pô, meu irmão, é língua com a língua, bababá, bebê. Agora, a primeira vez que eu fui transar, bicho, eu fui... Aí foi com uns 20, vai. Não, aí foi com 15 anos. Eu fui com a turma do colégio, bicho, aí me levaram no... Tipo, antigamente na zona, né? Zona, né? A gente perdia a vigilância na zona com aquelas mulheres. Mas você não falou, Sérginho, com quantos anos você está hoje? 33, meu. Idade de Cristo. A idade suficiente para te fazer feliz, meu amor. Eu faço feliz para o resto da vida, meu amor. Você não está entendendo. O Luz França não faz a sua mulher feliz, meu amor. Pode falar, o Sérginho é a mesma cara. Ei, Luz França. Desde quando eu era criança. Não faz a sua mulher feliz, meu amor. Com certeza. Ei, Luz França. Sérginho, você está a mesma cara de sempre. Você não muda. E você... E é o seguinte, você vai ganhar daqui a pouquinho o beijo macaco. Para você entender o que acontece. Para o que as mulheres se apaixonaram. Você vai ganhar o beijo macaco. Mas calma. Agora, me diz uma coisa. Você se arrepende de alguma coisa da tua vida? Você fala assim, poxa, eu tenho um arrependimento. Você se arrepende de alguma coisa? Mas ela não falou ainda, né? Ela não falou ainda do negócio importantíssimo, Sérgio. Onde foi... Ah, porra, eu estou tão maluco aqui que eu... Ele está tão acelerado. Eu fiquei, porra, desculpa, desculpa, cara. E ele é normal, ele nem precisa de vivância. Desculpa, desculpa, desculpa. A gente vai descobrir onde foi o lugar mais... É, fala, fala para a gente, fala para a gente, a gente gosta de saber, né, cara? A gente gosta de saber, poxa. Fala, fala para a gente, fala baixinho. Já fez assim, no carro em movimento, assim, acelerando o carro, mas assim, pegando uma estrada. Sério? É bom, acelerando. Quanto mais você acelera, mais... Mas quem estava dirigindo? Você não estava fazendo sexo, estava fazendo... É, o namorado, né? O namorado dirige. Mas você não estava transando, você estava fazendo um bola gato, né? Você não estava transando? Não, estava sim. Transando? O carro andando? Isso é perigo, você é risco. Aí, meu irmão, o carro andando, eu nunca fiz, meu irmão. Isso aí, é? Só estava você e ele? É. Ninguém estava dirigindo? Pouca, meu irmão. Pô, o cara foi assim, mano. Algumas vezes. Uma vez até com o carro, assim, da família, eu nasci na frente, assim. É isso, mano. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas não era fusca, não, porque eu tinha um fusca. Eu transava no fusca, já vi? Já transou aí fusca, bicho? Já. O freio de mão atrapalha, né? Puta, aquela mudança entre o teu rabo. Você lembra daquele ferro? Tinha um ferro com uma bola? E, porra, eu tinha um fusca. Essa parte eu não peguei. Porra, a gente transava no drive, levava no drive, parava nas quebradas, bicho. Porra, o carro ficava todo embaçado, cara. Porra, aquela época era uma época boa. Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. Eu tô é assaltado. Tu vai transar no meio da rua, teu carro não é blindado, eu tô é assaltado, cara. É.